Observem aqui, essa aqui é a chegada da minha casa E aqui eu ganho meu dinheirinho também, que é um extra Que também você pode fazer igual Aqui é o portão, e logo aqui tem a estufa Logo do lado da garagem, aqui é a garagem e aqui é a estufa Mas muitos perguntam, mas a estufa logo de cara na chegada da casa? Sim, por quê? Ao fácil acesso Eu sempre estou aqui na garagem, chego de carro, chego de qualquer lugar Então eu estou sempre de olho mesmo, mudinha Vendo se elas precisam de água Se eu coloco lá no final do quintal, ia ficar mais difícil o acesso Isso ia me atrapalhar o desenvolvimento das plantas Então eu botei logo na chegada, vou mostrar ali para vocês como que eu faço minhas mudinhas Só restou essas aqui, porque eu já plantei tudo lá no meu quintal lá atrás E quando eu passo lá para trás, eu já não preciso dar tanta atenção para elas Só lá uma vez ou outra que eu preciso dar uma capina, jogar algum adubo, alguma coisa Aqui já está quase na hora de plantar Eu posso até plantar também Mas vou precisar jogar uma aguinha hoje E aqui no pneu aqui Aqui é o meu substrato que eu compro Eu faço no substrato que é melhor Vocês podem comprar essa terra também lá no amigo Zemar Que eu deixei aí no canal aí Lá do setor de plantas Que ele vende uma terra muito boa Deixei o contato dele E aqui Vou virar a câmera para vocês verem A semente da pimenta que eu botei para secar Essa aqui é outro tipo de semente de pimenta mexicana E breve eu vou colocar aqui dentro desse pneu As mudinhas nascem aqui Eu tiro daqui e boto no copinho com terra O substrato é claro E daí formam essas mudas lindas Planto essa muda aqui no meu quintal Também vendo elas também A dois reais se levar o copinho Se me devolver o copinho Vou vender um real Dá um lucro muito bom Vale a pena Numa estufa dessa aqui Que não gasta quase que nada Feita de bambu Olha, no quintal da minha casa Na chegada Bancada de bambu Só que Tem umas dicasinhas bobas Tá vendo? Aqui eu coloquei um Uma coberta velha Aqui Como eu não tinha outra coberta Eu coloquei uma lona E a lona Ela não segura umidade Então eu joguei barro vermelho Barro de morro Espalhei aqui Uma camada de barro vermelho Que quando eu molho as mudinhas O barro ou a coberta Mantém a umidade E nisso As raízes que ficam embaixo aqui Ela fica ali na umidade E ajuda o desenvolvimento da planta Se ficar seco Elas morrem Tá bom? Forte abraço aí Até o próximo vídeo Um seguidor aí Que me acompanha aí Me perguntou assim De um vídeo que viralizou meu Cadê o machixe Que você disse que ia ganhar dinheiro Então vou mostrar pra vocês agora Aqui nesse vídeo O machixe que eu plantei no meu quintal Que eu vou ganhar dinheiro Que ainda não tá produzindo Mas como que ele já está Está perto de entrar um dinheirinho Então vou mostrar pra vocês aí Mato queimado aqui Esse é o mata-mato Que eu coloquei aqui E aqui tá o machixe Olha como tá bonito Já joguei esterco Aqui tem esterco de galinha Que ele esquenta Que aqui é um É uma área muito chuvosa Rio de Janeiro Guapimirim E já tá soltando florzinha Olha a florzinha Esse pedaço todinho aqui Que dá mais ou menos Na faixa de 50 por 6 metros Por aí Acho que maior um pouco né Tô calculando assim Mais ou menos no olho Olha quantas florzinhas Tem aqui Tá vendo? Eu acho que talvez Aqui na frente Deve ter até algum Com machixe já E é um dinheirinho bom Que eu vou ganhar Porque agora Machixe tá barato E como tá barato Já já Essa safra Que tá vindo barato Lá vai acabar E o meu vai sair Dentro do Quando os deles acabarem Então eu vou pegar Um dinheirinho bom Olha só que pé grande Tá começando a lastrar Olha que beleza Se você tem um terreno Um espaço Assim como eu Como eu tenho aqui Essa área toda aqui Que seja pequeno o terreno 10 por 50 Que é 500 metros quadrados Vou te dar uma dica boa Pra você ganhar dinheiro aqui Vou te mostrar Minha lavourinha aqui Que produzindo Eu ganho uma faixa Às vezes 500 reais por semana 400 Que vai ajudar bastante Ainda mais de um salário Por mês Minha lavoura de pimenta malagueta Essa é minha rocinha De pimenta malagueta Aqui no quintal Eu vou plantar aqui Mil pés de pimenta E olha Não teve nenhuma colheita ainda Mas vocês podem observar Que aqui já tem pimentinha Olha Que beleza Tá verde ainda E breve vai produzir Quando ela tá baixinha assim Desse tamanzinho aqui Ela produz muito pouco Mas depois que ela tiver adulta Uma arvorezinha bem grandona Eu fico Só colher essa pimenta aqui Faz de dois anos Colhendo direto Já joguei aqui Calcário Farinha de osso E esterco de galinha Eu não gosto de usar adubo Só uso se a planta Estiver muito fraca mesmo Mas eu tô sempre com esterco Pra dar aquela Sempre aquela sustentação Aquela saúde na planta Não deixa ela cair na fraqueza Tá Então fica essa planta linda E se você tem um espaço Como eu tenho aqui E tá largando seu terreno parado Você tá perdendo dinheiro Essa é uma dica muito boa Vender pimenta no quilo Você pode vender em conserva também Nesse vídeo Eu tô eleirando aqui Que tá chovendo muito Aqui na nossa região De Rio de Janeiro Guapimirim E planta nenhuma Gosta de ficar encharcado Você pode observar Aqui pra lá Já tá tudo enleiradinho Tá cheio de pimenta A gente fala que o pé Tá carregado cheio de fruto E aqui Foi que eu fiz muda Lá na minha estufa Já tô enleirando Pra ela ficar bem desenvolvida Quando chover Vai chover Molhar tudo aqui É claro Mas logo vai pra dentro Da valinha Podem ver Eu tô cavando aqui agora E aqui já tem água Aqui ó Esse é o solo encharcado Ó Cheio d'água Se eu não enleirar Essa planta que fica encharcada Quando vir o sol Vai cozinhar A raiz da planta Vai matar ela Por isso que eu tô fazendo A saleira Aí eu Eu enleiro pra cá Pra cá E enleiro pra lá Assim a planta desenvolve Se você tem uma área Assim como eu aqui Eu comprei esse terreno aqui Com as próprias plantações Elas mesmas me dão lucro E eu pago o terreno Vocês podem plantar aí E ganhar um extra Que dá mais do que Trabalho de carteira assinado Então pra isso Eu tô Enleirando aqui Pra cortar E aí E aí E aí